Olá galera, vamos apontar aqui alguns erros, primeiro erro de câmara, de postura de câmara. Alguns erros que as pessoas cometem com plantas. Você tem que saber o ambiente que é ideal para ela. Essas aqui são duas avencas, avencas adiantam. Eu fiz poda da última vez, deixei ela formar, legal, entreguei para a pessoa. Passado três meses a pessoa voltou com ela, falou, ó, acho que está morrendo. Eu falei, deixa aí que eu vou arrumar ela. Aí arrumei ela, dali um mês eu falei, ó, pode vir buscar. Olha, estava toda copada outra vez. Bastante folha. Expliquei para ela, ó, assim, 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 sabe? Ela gosta de claridade, porém sem exposição direta do sol. Somente claridade, que nem você não baia. Porque a avenca, ela é natural de encosta de barranco. Aqueles barrancos que ela dá nas encostas ali embaixo. Então ela não gosta muito de sol. O sol, as folhinhas dela são muito fininhas e ela queima muito fácil. A pessoa me levou a avenca, as luzes da avenca e voltaram assim. Não sei se é dentro de casa ou, não, não sei. Porque elas estão queimadas. Queimadas. Então você tem que, você vai comprar uma planta. A primeira coisa a você ver é como é feito os procedimentos da planta. Os cuidados que ela deve ter. Aí você analisa. Ela dá muito trabalho? Então você já levita. Ou se você gosta de desafio, pegue ela. Mas... Não tem muita dificuldade, não tem. Algumas tem mais instruções, né? Como você deve proceder com ela. Mas... Na maioria delas é simples. Não tem muita... Não tem muita... Muita... Muitos cuidados, não. É só você localizar. O ambiente que ela gosta. É ambiente com claridade. E... Com claridade. Bastante água. Sem expulsão solar. Ela já sai daqui. Bem adubada. Um adubo para um ano. Porque você vai fazer uma poda nela. Radical. Eu não estou fazendo uma poda aqui. Total de folhas. Porque foi feita uma poda radical esses dias atrás. E ela... Ela pode se desgastar, né? Ela fala... Vou começar tudo outra vez. Então... Estou fazendo só uma poda folhar aqui. Das que estão velhas. E mandá-la de volta. Para novos desafios. Eu tenho um ali. Quando ela vir a buscar. Eu vou mostrar o local que ela se encontra. Porque talvez a gente... A gente fala assim... Olha... Ela não gosta de expulsão solar. Ela tem que ficar... A meia sombra. Sem expulsão direto do sol. E a pessoa talvez não entende o local que ela deve ficar. Então eu vou mostrar ali. As minhas. Para que ela não cometa mais erro. E... Dê alegria para ela, né? Porque as plantas em casa... Para dar... Deixar o ambiente mais... Mais alegre, né? O ser humano não vive sem natureza. Sem a natureza. Não vive. Então ele traz uma planta para dentro de casa. Para dar um ambiente mais natural. Para a residência. Ok? Estamos finalizando aqui. Veja quantas folhas... Que poderiam estar... Estarem verdes, né? Verdinha. Eu vou colocar aqui um pouco de esterco de gado curtido. Disponibilizar aqui para ela. Olha... Bastante nutriente aqui. Para ela voltar mais vigorosa e mais rápida, né? E... Você pega uma planta... Qualquer tipo de planta... Que... Esteja numa... Numa quantidade de disposição solar. Uma que está meia sombra e você leva para sol pleno. Ela vai sentir. Então você deve fazer... A adaptação gradual dela. Um período... Se ela estava... A sombra... Você dá duas horas de sol para ela de manhã. Deixar ela no local... Que pega somente duas horas de sol. Ela fica ali por uns dez dias. Depois você muda ela para um local que... Expõe mais... Expõe mais até você... Agora... Tem umas que não resiste o sol. Então você deve deixar sempre... A meia sombra. Somente com... Com a luz solar. Somente com a... A claridade. Ok? Eu vou deixar aqui no cards. Uma que nós fizemos... É que esta aqui está queimada. Não vai dar para utilizar. Queimou demais. Quando as folhas secam... Secam assim. Ela está à sombra. E elas secam. Você olha... No verso da folha assim... Ela tem umas pintinhas. A folhinha está assim. Ela tem umas pintinhas assim na ponta. As pintinhas são sementes. Você pode... Plantar aqui e nasce. Coloca sobre um substrato. Um carolina sóio. Coloca ele ali. E água todo dia que ela vai brotar. Tem brotação nossa. Feito desse jeito. É... Se você faz a poda dela... E ela está com as folhas assim seca. Não vai... Não vai vingar. Ela não vai emitir brotação. Ela vai voltar aqui... Ela vai voltar aqui... Para o... Para o mesmo local que ela deve ficar. Junto com o Samabaya ali. E eu vou deixar... Aqui no vídeo retrô... Quando nós fizemos a poda anual dela. Aqui no cards... A brotação por folha. E aqui... A poda anual. Ok? Eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Vídeo TV. O Botânico Amador. Tentando passar vídeos aí... Que... Que seja... Que seja interessante para você. Que... Que aumente sua... Seu conhecimento sobre plantas. Ok? Se você chegou agora... Se inscreva. Põe todas. Se você já estava inscrito... Reveja sua inscrição. E compartilhe. Encontre alguém que esteja com... Dificuldades para mexer com a venca. Com rosa deserto. Com samabaya. Com suculenta. Com cacto. E... Transiste para ele... O link do canal. Para que ele também venha compor esse... Mundo dos Botânico Amador. Forte abraço.